Com a ordem de serviço assinada em 26 de outubro de 2019, um projeto de quase 2 milhões de reais destinado a transformar o atendimento médico da cidade. Na verdade, esse projeto começou em 2019, o valor de 2 milhões do projeto. Nós fizemos o projeto Junta Aron, com o recurso do ex-deputado Esperito Neto e ex-deputado Luiz Cláudio. E essa obra teve início em dezembro de 2019. Sob a liderança do então prefeito Alcide Zacaria, o sonho começou a tomar forma e com a preparação do terreno e avanço das obras. O tempo para finalizar essa obra é de dois anos. Nós participamos dela na minha gestão só há seis meses e fizemos 60% da obra que deixamos construída, que teve o término do nosso mandato. A concretização deste empreendimento contou com a participação de figuras políticas, incluindo o ex-deputado federal Expedito Neto, que enfatizaram a importância desse investimento para a saúde pública. Gostaria de agradecer a toda a população. Hoje nós estamos fazendo o bem para vocês, com um hospital com qualidade, que dá condição de a gente fazer tratamentos aqui dentro do município de Castanheira. Nós iniciamos essa obra no mandato passado, junto com o nosso prefeito, Alcides do Som. O atual prefeito terminou a obra. Parabéns a todos os envolvidos. Esse recurso é meu e do ex-deputado Luiz Cláudio. Nós temos esse compromisso sempre com a nossa Zona da Mata e principalmente com os hospitais para cuidar da nossa população. Nós tínhamos um hospital construído na época do governo Teixeirão, que era um antigo no ar, um hospital com várias emendas, com várias construções coladas, que não dava mais para atender a população. E nem para os profissionais atenderem, ter um ambiente de trabalho adequado. Isso aqui era necessário, vai ajudar muito a população do município de Castanheira e também a população da região do município de Castanheira, não tenho dúvida. Um sonho realizado, a gente não pôde terminar essa obra, demos o pontapé inicial. Na verdade, o bruto, a dificuldade inicial, que é projeto, toda a situação de adquirir terreno, adquirir recursos, e nós conseguimos, tivemos o privilégio de conseguir o recurso de dois deputados federais. Então, unimos esse recurso e está aí hoje a obra concluída, com a atual gestão, concluído o restante que nós deixamos aí para entregar para a população e atender a população como de fato o direito do nosso município de Castanheiras. Com a abertura da Unidade Mista de Saúde Nicolau Aldo Quevedo, inicia-se um novo capítulo na história de Castanheiras. O Alcides, ele iniciou a sua obra em 2019, o recurso colocado para vocês, através da Caixa, inicialmente em 2 bilhões, foi listado um milhão e meio, um milhão e meio, um pouco mais, não sei, um pouco mais de um milhão e meio. Aí, como veio a pandemia, as coisas aumentaram de preço, e houve rellenhamento, alguns ajustes do prato que precisam ser feitos, como a subestação, elétrica, caixa d'água, com tudo isso, o projeto chegou praticamente a 2 milhões. o prefeito da época era o Alcides, o vice-prefeito, cheguei lá e mostramos a mesma obra. Uma reforma, isso aqui não tem reforma, isso aqui tem que fazer outro. Falamos, pedindo o Neto, já colocou um milhão de real para a construção de novo hospital. Falamos, eu também vou colocar outro milhão? Dois milhões. Então, essa foi o primeiro passo de Castanheiras. Quando, Alcides, nós chegamos ali no gabinete, eu, Luiz Craudio e você. Quando, Luiz Craudio diz para você, Alcides, não tem como nós reformar o hospital. Eu vou colocar um milhão de reais para você. Você consegue construir um hospital? O Alcides, imediato, falou para ele, Luiz, eu consigo. Porque, primeiramente, Deus, nós tínhamos neto. Primeiramente, Deus, mas nós tínhamos neto. Porque o neto era a segurança daqui, do nosso município. Quero deixar um recado para vocês e dizer que esse hospital não é do neto, não é do Luiz, esse hospital é de vocês. Isso aqui é para cuidar da população. Político que tem responsabilidade e quer trazer não só asfalto, desenvolvimento, mas também cuidar da saúde da nossa população, da sua saúde.